Você falou mais cedo aqui que tem pessoas que você nem senta pra conversar. Que categoria é essa de pessoas, Jamila? Pessoas que destilam ódio, né? Mas não são esses que estão precisando ouvir o que você tem pra dizer? Não, porque tem os que destilam ódio deliberadamente, né? Como um projeto político. E aí não tem como a gente conversar com essas pessoas, porque primeiro que elas nem querem conversar. Tem os que são desonestos intelectualmente também. Totalmente desonesto intelectualmente. Pra todos os lados, tá? Oh, com certeza. Com toda certeza. Pra todos os lados. Por que eu vou conversar com uma pessoa dessa? Não tem como. A pessoa tá distorcendo o que eu tô falando. A pessoa tá me atacando. Ela não tá escutando. Porque é isso. As pessoas têm dificuldade de escutar. Pra um diálogo acontecer, né? A gente tá aqui dialogando. Você fala, eu escuto e vice-versa. Agora, se eu tô falando e a pessoa não tá escutando, aí eu falo uma coisa, ela não parte daquilo que eu falei. Ela parte daquilo que ela acha. Não tem a mínima condição. E eu sofria muito com isso quando eu era mais jovem. De entrar nesse tipo de discussão. Porque eu entrava. E sobretudo nos anos 2000, que era a discussão das cotas. Eu trabalhava numa organização. A gente fazia várias palestras informando as pessoas sobre o que era. E eu lembro uma vez que foi muito difícil num debate numa faculdade lá em Santos. Um cara lá causando. E eu fiquei muito irritada. Imagina, 19, 20 anos. Eu era pouquíssimas ideias. E aí eu voltei pra organização que eu trabalhava. E ela falou pra mim assim, olha só, Jamila, a presidente da organização. Tem pessoas que não tem como você... Você tava usando sua energia aqui, batendo, dando murro em ponta de faca. E essa energia você podia conversar com 10 pessoas que estavam dispostas a ouvir. Eu acho que tem esse lado também do desperdício da energia. Porque tem gente que não quer. Tem gente que deliberadamente odeia população LGBT. Deliberadamente odeia negros. Não quer saber. Como é que eu converso com uma pessoa dessa? Então eu prefiro dialogar com aquela pessoa que minimamente se colocou aberta. Mesmo discordando. E a gente ali trocando. E encontrar um ponto em comum. E um outro aprendizado que a presidente da organização me deu. Engraçado que na mesma semana meu pai conversou comigo também. Porque eu ficava muito irritada. Muito assim. Ficava a ponto às vezes de querer bater na pessoa. E aí, tanto ela como meu pai, sem terem conversado, falaram, olha só. Você tem 19 anos. Você vai chegar na minha idade com uma úlcera. O que tu quer pra tua vida? Você vai ficar o tempo todo... Você precisa encontrar um equilíbrio. E quando eu digo isso, eles falaram, não é por amor aos outros, é por amor a você. Inclusive, você não vai mudar o mundo sozinha. Sai dessa arrogância. Nem todo mundo vai concordar com você. Vai ter um monte de gente que vai desafiar. Que não vai querer saber. E você precisa aprender a lidar com isso. Você precisa construir maturidade pra aprender a lidar com isso. E pra mim foi um choque ouvir aquilo dos dois. Meu pai também é um ativista mais velho. Porque também é isso. Eu era muito. E aí, com o tempo também, não é que eu deixei de ser radical. Acho que você pode ser radical de várias formas. Eu deixei de perder o meu tempo com coisas que não valiam a pena. Pra mim, radical é ir conversar com as pessoas. É saber que você vai dialogar e conversar. Aquela pessoa não sabe, mas ela sentou ali pra te ouvir e você vai conversar com ela. Você vai ser generosa. Tem tais essas coisas. Se você ler tal coisa, talvez seja legal. Não, compreendo que você não saiba. Tá tudo bem. Isso nunca foi apresentado pra você. Mas olha só. E nessas andanças eu tive muito mais pessoas depois aprendendo, trocando, do que pessoas fechadas. Então, o muro já existe. O racismo já impõe muros. A opressão de classe impõe muros. O sexismo já impõe muros. A população negra mora pro lado de lá da ponte. A outra tal. E a gente tem que criar pontes. Não dá pra gente ficar o tempo todo batendo no muro. E na minha própria família, gente. Eu tenho uma família enorme de tios, primos. Que muitas vezes eles não entendem o meu trabalho. De pessoas da minha família que reproduzem muitas coisas. E aí todo churrasco de família eu vou ficar dando textão nas pessoas. Eu vou ficar apontando o dedo na cara, às vezes, do meu tio de 75 anos. Então eu prefiro conversar com ele de outra maneira. Ou, às vezes... Pô, aquele meu tio não adianta, né? Ele tem dificuldade com esse assunto. Então eu vou conversar sobre outro assunto e tal. Então eu acho que isso também é um lugar que te humaniza. E humaniza as pessoas também. O meu tio é uma pessoa ótima. Ótima pessoa. Se você precisar dele, ele te ajuda. Ele tira a roupa do corpo dele. Mas ele tem sérios problemas com algumas questões. E ele não é o demônio. Então como é que eu converso com esse meu tio? Como é que eu trago ele pra perto? Agora, tem gente na minha família, infelizmente, que não dá pra conversar também. Porque apoiam projetos que... Pelo amor das deusas. Eu também não vou... Mas só porque eles apoiam esses projetos? Ou porque eles só falam disso? Porque na minha família tem uns caras que só falam disso. Só falam disso. Como é que eu vou conversar com aquele ser humano? Então eu não vou usar a minha energia. Então eu acho que a gente tem que ter discernimento. Então, hoje em dia eu consigo. Mas por quê? É por isso que eu medito. Alinho chacra. Alinho chacra.